Ferramentas e materiais a serem usados para recuperar o ralo vaporizador. Para fazer a haste, meça a distância entre o ralo vaporizador e a borda do cuscozeiro. Depois de medir, acrescente mais 3 centímetros para servir como base da haste. Música 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 Gostou? Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal. Valeu! Música